Desculpe minha lombra, voltou-se a insônia, pois quem dorme sonha... Oi, aqui é o Silas e seja bem-vindo ao meu mundo. Galera, hoje no vídeo de análise, na primeira volta, trago a vocês nada mais, nada menos que a CB1000R. Essa daqui é a Tricolor, muitos chamam de Capitão América. No outro vídeo que eu fiz, os pessoal falaram, Silas, Silas, filma a moto, filma a moto. Então tá aqui, pessoal, ó, vou gravar com detalhes a moto. Ela tá com ponteira WR, tá com slide da Proton, protetor de motor aqui, tampinha do óleo, freio ABS nas duas rodas. Cara, pra mim, essa moto aqui é uma das mais lindas, pra mim, é uma das Naked mais lindas. Só esse monobraço que ela tem, pessoal, sem dúvidas aí já destaca bastante a moto. Pessoal, é o seguinte, eu vou dar uma volta na moto e eu vou passando o que deu de perceber nela, beleza? Quero agradecer ao meu amigo fofo, aquele cara ali, ó, ele que cedeu a moto pra gente e a gente vai fazer esse teste, beleza? O que deu pra perceber já de cara, a moto é muito forte, o torque dela é muito bom. Ponto negativo, a suspensão dela, não sei se é essa moto aqui, mas ela tá com a suspensão muito mole. Ponto negativo, é muito bom. O pneu tá jogando muito, pessoal, eu não sei o que tá acontecendo. Tá jogando demais, tá escorregando muito. Mas olha, moto na mão, pilotagem dela é muito confortável, o guidão fica bem próximo a gente, então a gente sente a moto bem firme no chão. O freio também dela é muito bom, cara, esse ABS ajuda demais. E vocês percebem, cara, que a moto ela de 0 a 200 é rapidinho. Vamos lá, ônibus. Vamos lá, ônibus. A moto ela de 0 a 200 é rapidinho, então ajuda bastante. O torque dela é muito forte. A moto ela tem um motor assim, muito bravo, entendeu? Pra quem é iniciante, pode pegar também. Só que, se não tiver cuidado, né? Pode ser que derrube. Consumo da moto, varia. Consumo esportivo, 9, 10, 11, depende da sua mão. Consumo normal, 15, 16 km. Eu acho que compensa. É uma moto esportiva, né? Uma naked de mil cilindradas. Então, gostei bastante da moto. É uma moto assim que ela... Ela não é uma moto brava, entendeu? Ela é uma moto mansa. De até 5 mil giros, ela é uma moto assim que... Ela é bem mansinha, mas passou dos 5 mil, ela viu um leão, cara. Primeira vez que eu tô andando na CB1000. A gente não pode ficar dando grau, porque senão, vocês sabem que o YouTube barra, né? Então, pessoal, é o seguinte. Se você gostou do vídeo, você já deixa o seu like. Oi, Neto. Eu queria ir logo dirigir na provoca. De novo andar de moto? Eu tô aqui, eu já adorei. Vixe, então nós vamos daqui a pouco, tá? Você se inscreve aqui embaixo no canal. Ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E até uma próxima.